Quando eu quero falar com Deus, às vezes me cabo E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai, ele escuta o que pede o meu coração Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra Em minha oração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a ele conduz Deus é paz Deus é luz Deus nos fala Que a ele se chega Seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu Deus no céu Deus na terra Deus nos faz Deus nos faz Deus nos curta Deus nos faz Obrigado por assistir